E aí gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra falar da partida que acabou de acabar Flamengo 3, Santos 2 Pra mim, ia ser uma partida que Era um jogo treino Com todo respeito ao Santos Porque o Flamengo tem uma partida mais importante E aí o Flamengo só tá cumprindo tabela Mas, por enquanto, estamos dormindo Na vice-liderança do Brasileirão Com essa vitória aí O Flamengo Tá a... Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 jogos sem perder 8 jogos de investibilidade E é importante essa vitória do Santos Mas se o Flamengo perdesse esse jogo Não ia ser tão importante Mas mostrou ali que o Flamengo tá conseguindo jogar De forma importante aí Contra uma equipe igual o Santos Esse jogo teve polêmica? Teve polêmica Tanto é que Aqui, vamos ver primeiro a torcida Vocês estão fazendo um grande show aí No jogo É super importante aí É muito importante Porque até amanhã Tem um grande show aí E aqui é o San Aqui, olha só O Diego O Diego Ribas E o Vidal Ele até botou a taça na cabeça Assim, eu achei legal A parada e tudo E o Vendê Casagrande falou Que, olha só Os torcedores em Guayaquil Estão aqui torcendo Para o Flamengo Assistindo o jogo Que importante Assistindo o jogo aí Lá em Guayaquil já Porque no sábado Ele tem a partida Mais importante Do Flamengo Que é a partida Da Copa Liberta 2 Torcedor do Flamengo Mesmo lá Igual aqui Torcendo muito Para o Flamengo E aqui o Santos Pós partida Deu uma declaração Numa carta aí Falando o seguinte Carta aberta Aos senhores Edinaldo Rodrigues E Wilson Nemes Eles falam o seguinte Presidente Edinaldo Para que a CBF Para que tem VAR Esse É a verdade vergonhosa Aqui está a carta Vou abrir aqui Para vocês verem A imagem e tudo Se vocês quiserem Pausar Vocês verem Olha só o lance Vocês podem ver Que o Matheus Encosta aqui Tudo O árbitro O que acontece O cara O cara da central Da Pito Falou que era Pênalti E se torna Verdade absoluta Aqui vocês podem ver Olha o lance Aqui Que o Santos postou Olha O lance aqui E tudo É dentro da área Ele falou que é pênalti Mas Olha só o lance O lance aqui É do Flamengo O Cebolinha Estava correndo Pelo canto ali E o juiz Não deu pênalti Correndo pelo canto E o cara Vai fazer a tesoura Vocês podem ver Aí Fez a tesoura E foi E não deu pênalti Repetindo aqui Deu a tesoura E não deu pênalti E aí Como é que fica A tesoura É uma falta Que é Bastante Perigosa Entendeu Então É complicado O juiz Não deu pênalti Para o Santos Também não deu pênalti Para o Flamengo Mas o Santos Se vê Eu tive assim Ah ele quer mostrar A Isso aí No negócio dele Então Tanto faz Mas eu acho que Falar que é pênalti É bastante complicado Mas o jogo foi ali Não foi por causa Desse pênalti Que o Santos Perdeu o jogo Foi por causa De questões Assim Tudo bem Que teve o lance Do Ângelo Legal E tudo Driblando Foi um lance Muito legal Mas foi por causa Da falta De tipo assim De um Conclusão No ataque ali Do Santos A defesa Do Santos Conseguir parar O Flamengo Porque O Flamengo Conseguiu Aí ó Fazer um golaço Com o Pedro Eu vou mostrar Que só esse gol Vitor Hugo protege Será que foi Ou não foi Tá Vamos a 49 minutos Com o Trap Do Flamengo Mateuzinho Marinho domina Devolveu Condição legal Pedro tá livre De letra Olha só como é Que tá a marcação Olha a marcação Do Santos O Pedro Ó Tem um jogador Livre aqui Jogador livre aqui O Pedro tá livre Ali ó Livre ali A culpa do Do Santos Ter tomado o gol Não foi Por causa De não ter dado Pênalti Foi porque O Santos Tava desorganizado Aí na defesa E esse gol Aqui do Arrascaeta Eu vou botar Aqui pra vocês Ó Gol do Arrascaeta Ó Tocou pra O Evo Cebolinha O Evo Cebolinha Tocou Aí o Arrascaeta Driblou E fez o gol O golaço do Pedro Esse aqui já termina 3x1 Depois tem mais O gol do Santos Que É É feito Olha só A partida Foi uma partida Movimentada Uma partida De 5 gols Uma partida Importante O Gabriel Carabajal Né Nome de complicado Faz o terceiro gol Do Santos Mas foi uma partida Que É Eu falo O Flamengo Jogou É De forma Parecente É De forma assim Mais pra Esquenta Foi um esquenta Para a partida Contra o Atlético Paranense Importante Que o Atlético Paranense Perdeu Para o Palmeiras E A gente Eu estava vendo Ali no Premier Com 2 gols Do É Do Hendrick Muito interessante O menino jovem Fazendo gol É muito importante Aqui ó Primeiro gol do Pedro O gol do Alex Nascimento Gol de cabeça O segundo gol do Marinho Gol muito bonito Do Marinho Que trocou pra trás É importante O Marinho fazer gol Gol do Que a gente viu Da Rascaeta E gol do Carrabal E aqui O melhor O melhor Do O Diego Alves Cara O que eu falei Olha só Eu falei o seguinte Na hora que eu estava falando De escalação Eu falei Ah Que o Diego Alves Não iria entrar Aquela Aquela bola ali Que foi gol Do O terceiro gol Do Santos Certamente O Hugo Defenderia Então Assim É Eu acho que O É muito ruim Falar isso Mas Porque o Diego Alves Ele tem uma História no Flamengo Então Eu acho assim Ele merece Uma partida De despedida Mas A gente vê Que ele não tem Condição De defender O gol Do Flamengo A meta do Flamengo Ainda bem Que nós temos O Santos Aí pra defender O Flamengo acertou Muito contratando Goleiro e tudo Foi muito importante Eu achei que O Marinho jogou bem Aqui ó Como a gente pode ver No Sofa Escola 8.1 Um dos melhores Em campos do Flamengo O melhor Em campo do Flamengo Eu achei que O Gabigol Jogou Pra Cacete Driblou Tocou a bola Tudo Tudo bem que O Arrascaeta Fez gol Tava dando passe Tudo É importante Eu acho que Essa partida Foi importante Porque ele Eu nem achei Que o Arrascaeta Que o Arrascaeta Irei entrar Porque ele Tá passando Pro Problema Pro Balgi E tudo Então Eu acho Eu achei Bastante complexo Ele ter entrado Mas ele entrou Quis jogar Porque a decisão Dos atletas Principais Jogarem Nessa partida Foi escolha Dos atletas Com a anuência Da comissão técnica Então Se o time Tiver Perdendo o ritmo Na Lá em Guayaquil Na Libertadores A culpa é De quem escolheu jogar E Por exemplo Me deixou bolado O segundo tempo Lembrando aqui O segundo tempo Que o Flamengo voltou E tomou o gol Do Santos Porque o Flamengo Voltou Mas voltou Parece que Sem ritmo E tudo Aí tomou Um calor Do Santos Que conseguiu O Santos conseguiu Fazer o gol Ali Na boa Na moral Mas digamos Que a partida Foi uma partida Tranquila Para o Flamengo Apesar de terem Falado que é Polêmico Mas não teve Polêmico nenhum Vocês podem ver Aqui o gráfico O Flamengo Dominou o jogo Inteiro E Se não fosse Infelizmente O Diego Alves Eu acho que o Flamengo Não teria tomado Esse último gol O Santos não criou Para fazer gol O Santos Precisa melhorar Digamos assim Muito E se você ficar Eu sinceramente Acho que se você ficar Falando de nota Aqui Desculpa Mas o Santos É time grande Ele não pode ficar Refém de Ah não Até parece que o pênalti Ia mudar alguma coisa Eu acho que não ia mudar nada E o Flamengo Como eu mostrei aqui O Flamengo Tomou O Flamengo aqui Também Teve o lance Aqui dentro da área Que o juiz Não deu o pênalti Não foi no VAR Quase quebrou a perna Ali do Cebolinha E é isso Não deu o pênalti E tipo assim Vamos falar o seguinte Como eu já disse Respeito A decisão Então é isso Gente Essa foi Minhas considerações Sobre essa partida Contra o Santos Agora temos aí A partida A partida mais importante Do Flamengo No ano É essa partida aí Contra o Atlético Paranaense Para a gente dar Arrancada final aí Mais um título Para o Flamengo E é isso Não se esqueça De curtir Compartilhar E se inscrever No canal Muito obrigado Pela linha de vocês Um forte abraço Tudo de bom Falou E até mais Vídeo novo Aqui para vocês